Show da Vida Domingo é de sol, hoje tem futebol, todo mundo num barato, ninguém com errado do lado, isto é que é vida, nosso encanto vai ser dada a partida, só os lucros no campo foi dada a saída, bola na área, futebol de várzea na paz sem treta, eu represento a gente preta, todo mundo dando um gás até ser bem remunerado, assinar um bom contrato e estourar nos quatro cantos do mundo, é o sonho de qualquer moleque do sul. O mundo dá de vida, começa aqui, se tornar o ídolo da maior torcida, e partir virar o craque do campeonato, um ídolo de fato, no barato, desfilar com várias mulheres, pega quem quiser, adquirir o que te fama, tem sempre a sua loira em cima da cama, virar o titular da seleção, é assim, caminha mais um irmão. É um drama o que eu falo de fato, do fantástico show da vida, o dia a dia da minha periferia, entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. É um drama o que eu falo de fato, do fantástico show da vida, o dia a dia da minha periferia, entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. Eu sei que o dinheiro ilude, mas é o que minha gente curte, botar um Nike no pé, tem o futuro aquilo, andar no estilo, se submeter, a lei do cão que engole, quem não presta atenção. A miséria incomoda, não ter futuro é foda, por isso os moleques, se agarram na bola, querem virar o dono do mundo, tipo o Ronaldo, moleque do subúrbio, mas tudo tem seu preço, por isso controle o seu desejo. Quer ser manchete de jornal, ídolo da seleção nacional, sonhar na periferia, é treta, tipo o Cafu, virar o titular da seleção brasileira, vai ser referência, pra maioria. Exemplo, pra quem não tem família, filho do gueto, na ponta da chuteira, o seu desejo. Mas o moleque preto, é o que eu vejo, querendo fazer dinheiro, se transferir pra Espanha, Itália, fazer uma boa campanha, no pescoço, ouro, mulher e fama, é o início do fim. O drama, o drama, o drama. É um drama, o que eu falo de fato, o fantástico show da vida, o dia a dia da minha periferia, entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. É um drama, o que eu falo de fato, o fantástico show da vida, o dia a dia da minha periferia, entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. Tudo que sobe, um dia desce, os navais é moleque, o craque do amanhã, direto das fronteiras do Vietnã. Gigante como polícia, nome bem alto no Maracanã, Deus já deve ter o seu projeto guardado. Escute o que eu falo, porque se não for assim, vai subir e descer, e voltar pra quebrada, quebrado, desiludido, contundido, amargurado. Mais uma vítima retornando pra casa, de atos quebradas, é o normal de se ver, escreve o que eu digo vivo. E veja se não esquece, prestígio moleques, eu sempre faço uma prece, o que eu digo é pro meu povo não se iludir. Pra casa não cair, não quero mais ver a minha gente refém, por isso eu peço sempre uma ajuda do além. Pra gente ficar sempre no compasso, pra os moleques não saírem, pra meter o aço, subindo, descendo, mantendo sempre a minha atitude. Esta é a minha virtude, jogando pra cima, vivendo da minha rila. Mano, se liga. É um drama o que eu falo de fato, do fantástico show da vida. O dia a dia da minha periferia, entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria. É um drama o que eu falo de fato, do fantástico show da vida. O dia a dia da minha periferia, entre dores e alegrias, filhos de uma tal Maria.